Música Começa agora o Cinevitor hoje, vamos falar de Os Parças com o Whindersson Nunes, que é um desses caras aí que tá nesse pôster aí, um dos protagonistas dessa história. E como é que foi pra você? Você é um fenômeno na internet, tem milhões de seguidores, eu queria ter assim a metade da metade da metade. Você imaginou que um dia você estaria nos cinemas, nas telonas, saindo da telinha ali do YouTube? Rapaz, vontade a gente tem, né? Mas, assim, pensar, ai, tomara que um dia vá, é difícil a gente pensar. Mas, aconteceu e foi sensacional. E como é que surgiu o convite de participar desse filme, de se juntar com esses caras aí? É uma mistura de gerações e é uma mistura de estilos também, de comédia. E como é que foi então pra você? Cara, a partir da gente mesmo, né? A ideia, os meninos, acho que foi do tom, né? Dos meninos lá da produtora, né? Da formato. E aí foi rolando, foi chamando um, foi chamando o outro e a gente empolgou, né? Pra trabalhar com o Tom, trabalhar com o Tiro Lipa, com o Bruno. São pessoas assim, né? Estão lá em cima. Então, rolou e aconteceu e graças a Deus. E como é que era, é porque eu fico imaginando vocês nos bastidores, se a gente já vê esse entrosamento na tela, essa coisa divertida de vocês ali, como é que funcionava nos bastidores? Demorava pra acontecer? Vocês ficavam rindo muito? Aquela parte boa, claro, que é uma bagunça boa que acontece, né? Então, como é que era estar com essa galera toda, assim? Cara, foi muito bom. Às vezes tinha que, tinha às vezes que a gente tinha que repetir a cena, porque o diretor ria. O diretor ria? Ria alto, que saia, que vazava no nosso burro. E aí a gente tinha que repetir várias vezes, assim. Entre outras brincadeiras, aí tinha o véio do prédio, lá da frente, lá, que a gente, toda vez que ele saia pra tomar um sol, a gente filmava ele e dublava, né? O que ele tava pensando, o que ele tava falando. Era engraçado demais. Mas foram 36, 34, se eu não me engano, dias de muita brincadeira, assim. Lá pelos quatro últimos dias que a gente parou com a brincadeira, que ninguém tinha energia mais pra estar brincando. Mas foi legal, foi bom. Aí foi quando fizeram a cena dramática, uma cena... E, bom, a gente veio no filme, cenas de vocês, na 25 de março, que é um lugar aqui em São Paulo que tem muita gente. E eu já fiquei sabendo em outras entrevistas que não era um dia, não era feriado, não era nada. Como é que era estar fazendo esse auê todo com aquela gente tarada toda? Porque o Tom contou histórias, brincando aqui, que ele fingia que desmaiava, foi embora. Como é que era estar na 25 de março fazendo um filme? Cara, é que a gente tinha que subir e descer a ladeira várias vezes pra poder fazer, né? Então, às vezes, a galera já sabia que a gente ia descer, já ficava a gente assim, ó, lá embaixo, assim, ó, com a mão aberta, esperando pra dar hora de frear, abraçar aqui, já bateu a foto. E aí o Tom tinha essa putaria dele aí, de fingir que tava desmaiando, aí a gente carregava ele, entrava pra dentro do carro e ia se embora. E o Tom Cavalcanti, pra você, foi algum... Era uma inspiração? Você assistia? Como é que era estar com esse cara aqui? E eu ainda falei pra ele, que eu fui, quando eu morava no Sul, em Santa Catarina, eu fui num show dele. Eu nunca imaginei que um dia, sei lá, eu ia estar entrevistando ele, um cara que tá completando não sei quantos anos de carreira esse ano também. É louco, isso aí é muito louco, cara. Eu tava falando, eu falei em todas as entrevistas, eu falei que... Que... Perguntei, qual é que é o teu maior ídolo? Meu ídolo. Fora a atuação, qualquer coisa. Ah, a gente tava conversando sobre entrevistar, sei lá, meu sonho é a Fernanda Montenegro, acho. Fernanda Montenegro. Imagina todo dia tu chegar no lugar e tá a Fernanda Montenegro pra trabalhar contigo. Desmaiava todo dia. Exatamente isso que aconteceu com a gente. Todo dia a gente se espantava e agradecia a Deus que tava fazendo o filme com o Tô Cavalcante, né? Porque a oportunidade ele teve pra fazer um filme se ele quisesse. O filme dele, se ele quisesse, ele faria. Ele tem como fazer isso. Mas ele escolheu tá com os moleques, os meninos, entendeu? Então tinha alguma coisa de especial naquilo ali que a gente tava fazendo. Então, pra gente foi uma experiência muito boa e coisa que a gente vai aguardar pra vida inteira. Tomara que vire uma franquia, né? E a gente faça mais. A gente não pode falar pra não dar spoiler, mas eu acho que não sei. Se vem um dois, com outras participações. Tomara. Isso aí a gente não sabe, né? O legal de fazer filme é isso, né? Toda vez que a gente assistir um filme a gente fala, será que tem um dois? E a gente pensa, será que os atores sabem se vai ter? Pois tá aqui. A gente fez o filme, o filme vai lançar e a gente não sabe se tem um dois dele. Não sabia também, nem filmando, né? Não dá pra saber também até... Sabia nem se ia prestar, mas graças a Deus deu certo. Será que prestou? Então convida o pessoal pra assistir. Dia 30 de novembro estreia Os Parsas. O filme tá muito legal, tá muito engraçado. Não perca. 30 de novembro a estreia de Os Parsas. Isso aí. Valeu, obrigado. Sucesso pro filme. Obrigado. Valeu. E o Cine Vitor tá de volta para falar de Os Parsas e agora com mais Parsas, que não são Parsas, mas são Parsas, assim. Deu pra entender? Os Parsas na vida. Porque o Bruno é dessa turma e a Paloma tá ali. Vítima dos Parsas. É verdade, a vítima, né? Entre tantas aí também, né? Mas que, na verdade, eu não posso falar, porque eu ia falar... É, mas... Não pode. O importante é que no final tudo tá sempre bem. Eu acho que todo mundo é vítima nesse filme, vai? Temos várias vítimas de todos os... Esses aqui são vítimas da sociedade, né, cara? Que tem que sair da sua cidade pra arrumar emprego, pra vir pra São Paulo, porque lá tá difícil, né? E são vítimas também de um vilão, né? De vários aí que tem no filme. Mas, enfim, não podemos também ficar falando muito pra não dar spoiler e não estragar, porque tem que ir ao cinema. Mas como é que foi, então? A gente vê um encontro de gerações e de estilos nesse filme, de comédia, de drama, tem até uma cena dramática no filme. Tem um momento que traz uma reflexão, talvez depende de quem vai assistir, como vai assistir também esses momentos. Mas como é que era pra vocês, então, estarem todos juntos nessa mistura, né? Porque eu entrevistei o Tom agora e o Tiro Lipa e eles contaram várias coisas de bastidores, que era uma bagunça no bom sentido, né? Mas então como é que era estar no set, assim, essa diversão que vocês levam pra tela, mas também essa parte que a gente não vê. E a gente é tão curioso pra saber. Eu acho que o filme vai imprimir exatamente tudo que a gente viveu nos bastidores, porque, de fato, o filme é divertido, é comédia e a gente se divertiu muito fazendo. Não tem como não se divertir com esses meninos, né? Que já nasceram e vivem a comédia, né? Pra mim é uma honra estar ao lado de Tom Cavalcante, que é um ícone. O Indy também, que tá começando agora, mas já conquistou o mundo, né? Com a sua comédia genuína ali em casa e agora já tá até pra lá, voando. O Tiro Lipa... Tá na Europa, fez um turnê na Europa, lotou, pô, cidade que eu nem sabia que tinha brasileiro. Exatamente. O Tiro Lipa também fazendo muitos shows e nós aqui atores, com a nossa comédia mais natural. Então, acho que foi um encontro de experiências que foi muito boa essa troca, assim. Foi muito divertido, acho que todo mundo pôde compartilhar, dar um palpite. Foi uma obra aberta, assim. Não tinha uma coisa rigorosa, vamos seguir a risco, o texto. O nosso diretor, o Halder, ele deu essa liberdade de a gente criar junto. Então, foi um grande aprendizado, uma grande troca e muita diversão. Eu tô lembrando de uma cena que eu fiz, que a gente fez no bar, que éramos nós quatro bebendo e tal. E eu tava contracenando com o João Calabrava. E o João Calabrava ficou assim, cara, eu tô contracenando com o João Calabrava, que eu vi na escolinha do professor Arruda. Eu era pequeno. E eu sendo natural e o João Calabrava ali, o João Calabrava, né? E me sacaneando o tempo todo. Então, cara, foi muito maneiro, assim. E a gente, bom, sabe, lógico, tem um roteiro, mas também a gente vê que tem muito improviso em cena, né? Tinha muito essa liberdade mesmo, ela foi construída. Desde o começo, vocês falaram, ó, tem um roteiro, claro, pra seguir aí uma narrativa, mas tá livre. Como é que era no set? Eu acho que o Halder deixou a gente livre. Desde a primeira leitura, a gente, olha, o que você acha disso, o que você acha disso, pontuar aqui, pontuar lá. E na hora do ação, a gente ensaiava de um jeito, na hora que ia rodar, já era de outro jeito. E aí eu falei, bom, olha, até eu olhava, e aí, Bruno, como é que vai ser? A deixa não foi a mesma deixa? Como é que é? E agora? É, a gente fica, a gente fica, aí chega uma hora que eu falava pra mamãe. Vamos deixar acontecer. Porque a gente fica assim, tem que repetir dez vezes, sabe? As dez vezes tem que ser exatamente iguais. Só que aí o outro já foi pra outro lugar, você já foi pra outro, eu falava pra mamãe. Só que aí o Halder, o Halder, como já tá acostumado com esse universo, ele entende de comédia perfeitamente bem, uma comédia mais regional, ele é o nosso mestre, ele é amaestrando ali, não, tá tudo certo, tá tudo certo. Pode deixar que o que não fica legal a gente corta, ele foi lapidando e eu imagino que foi o que precisava ir pras telonas, assim. E ele é tão gente boa, o Halder, que às vezes até ele não gostava, achava mais ou menos uma ideia de alguém. E ele falava, tá bom, vamos fazer as duas opções, mas, vai lá, vai lá, vai lá. E aí, uma hora ele falou no meu ouvido, eu vou cortar, eu vou cortar. Porque eu tava... Não vamos deixar, né? O ator negócio de criar. Justamente naquela cena de emoção que você falou, o Tom falava, eu tenho até vergonha de falar a piada, que ele se enganava. E eu falava pro Halder, pelo amor de Deus, me salva. O Tom falava, eu juro pela pera sogra dele, pera dele, pera dele, pera. Eles falavam pera, porque eles falam, eles trocam lá. Aí eu falava, pera, mas que pera? Aí o tirulipa, pera, uva, maçã, eu falei, gente, por favor de Deus. Cortaram. Cortaram. Cortaram, né? Você não viu essa cena. E o Halder, sabiamente, porque o tirulipa tava achando isso tão engraçado, e o Halder, ah, faça, amigo, faça. Mas faça do meu jeito também, né? É, fizemos as duas. Acho que não deu limite, né? O bom senso reinou ali do Halder, então... Sim. Que bom, né? Porque essa não tinha essa da... Bom, o filme teve uma pré-ontem em Fortaleza, que foi um sucesso, já fiquei sabendo. Claro, o programa vai passar depois, mas enfim, pra vocês, então já é um... Um filtro, né? É, pra saber como é que mais ou menos o público reagir pra chegar nessa expectativa aí do dia 30. Então como é que... Qual é a expectativa dos parças com grandes nomes e fortes e de chegar nas telonas... No ano difícil pro cinema brasileiro, que tá tudo muito difícil. Pra tudo, né? Eu acho que pra entretenimento é a primeira coisa que a galera na crise corta, né? Infelizmente. Mas o que eu acho bacana é que durante muito tempo a gente ou leva a criançada num filme infantil ou você sai com a sua esposa ou com alguém sem as crianças. Então tava difícil juntar uma turma, uma família inteira no cinema. E eu acho que a gente conseguiu. Porque eu tive essa sensação lá em Fortaleza que a criançada ria pra caramba. Tinha umas piadas mais, assim, subliminares e, sabe, com duplo sentido que elas não entendiam, não faziam, não fez mal nenhum, não tem palavrão no filme, sabe? Então é um filme cheio de sacanagem, mas pra toda a família. Então eu acho que, assim, é um bom momento da família chegar e, se é pra gastar pra se divertir, vamos todos nesse mesmo lugar e aí a gente mata, né, toda a diversão de uma vez só. E eu acho que o povo também é tanto trabalho, é final do ano, né? Férias, então o povo tá cansado, trabalho, trabalho, estresse, estresse, estresse. E você ir pro cinema pra assistir uma coisa, sabe? Tu não precisa pensar muito. Senta, relaxa e deixa que a gente vai divertir vocês. É, tem uma cena lá que eu tô falando, relaxa. Relaxa. Assiste porque você vai se divertir, vai dar boas risadas em família, né? Deixa os problemas no trabalho, deixa o estresse, né? E vai curtir um bom cinema. Então, continuando aí, vocês agora já fazem o convite, façam o convite, por favor, para assistir Os Parsas. A Paloma já começou mais ou menos, né? Pois é, venham, gente, venham assistir Os Parsas, dia 30 de novembro, em todos os cinemas, com o Bruno Luca. E se divirtam, Paloma Bernardi, esse grande elenco aí que deu uma liga inexplicável, eu diria. Mas foi um aprendizado, assim, de todo mundo, né, cara? Eu acho que valeu muito. E eu ainda tô aprendendo, assim, gente, eu venho agora de Fortaleza. O tiro limpo, eu saio de dentro da esteira, da mala, falando, dia 30 de novembro! Gente, eu fico assim, cara, como as pessoas são diferentes, né, cara? E eu tô tentando ser discreto e ele não tá nem aí. Tudo junto e misturado. Então, foi uma união de pessoas totalmente diferentes que eu acho que deu certo. E que eu acho que é isso que o nosso filme imprime, né? São Paulo é o coração de vários povos, pessoas lutando por um lei maior. Ainda mais a 25 de março. De tudo. É, de todas as audiências. São Paulo é um pouco, né? Isso. E a gente encontra todos os tipos de pessoas possíveis. Os mais quietinhos, os mais, né, introvertidos, os mais atirados. Os mais honestos, os mais trâmplicos, brinquedos. Exatamente. No Brasil inteiro esse, no caso. Mas aí é outro assunto, não é Os Parsas. Aqui é cinema, mas é... Entretenimento. Entretenimento. Entretenimento e alegria. Então, sucesso pra vocês, sucesso pro filme. E tem mais Os Parsas agora aqui no CineVitor. Porque era 24 horas, esse homem não para, não. Esse que é o mais velho da equipe, mas é o mais menino. O mais infantil de todos, porque é pra estar aí 24 horas. Inclusive, hoje teve um assalto dentro do avião. É porque aquele momento lá que o Dilipa fala na cena lá. Você faz o quê? Tá aplicando o golpe na Prasma. É golpe legalizado. O que foi essa? A gente não tem grana pra pagar suborno, entendido? Relaxa.